Ué? Não tava aqui? Ah! Opa! Beleza! Eu sou Leonardo Becker, seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal intenso E hoje a gente vai ver aqui alguns dos maiores hacks do Fortnite temporada 6 A nova temporada começou agora e junto com isso vieram alguns hacks e bugs que estão causando muito problema nas partidas E eu vou te mostrar hoje até mesmo como você consegue fazer isso Mas já vou adorando logo um aviso porque se você tentar fazer isso em partida pública Algum desses bugs podem dar banimento Então não teste em partida pública, teste em personalizada Ou então em partida privada junto com seus amigos pra você trollar seus amigos E qual o seu nível no Fortnite? Escreve aqui embaixo nos comentários Porque hoje a gente vai ver aqui alguns dos maiores glitches, até mesmo hacks do Fortnite Começando com o hack do evento ao vivo Isso aqui é um glitch, é um bug que tava acontecendo com algumas pessoas que estavam usando o Wolverine lá no evento ao vivo E, Diego e Zelisky, o que vocês acharam do evento ao vivo? Vocês curtiram? Pra mim foi o segundo melhor, o segundo melhor Qual foi o primeiro? Travis Scott, é claro, né? Ah não, ah não, ah não, não foi o melhor não, mano, impossível O melhor evento de todos foram do vulcão Tá bom, foi o melhor Ó, primeiro de tudo você vai entrar no evento com o Wolverine e vai eliminar o Jonesy Não, vai usar os emotes de garra dele É o emote que puxa as garras É o quê? Olha isso! Isso é muito roubado! Tem como você quebrar as coisas Será que tem como quebrar a nave do viajante? Ou até mesmo o próprio ponto zero Antes do viajante entrar ali dentro? O que que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários Se esse vídeo quer pegar 10 mil likes ao fazer um vídeo testando esse bug aqui em partidas públicas Beleza? Então deixa bastante like aí pra gente poder fazer isso E avisa pra todo mundo que o canal intenso voltou O YouTube tá completamente bugado Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Porque é a única maneira de você saber quando tem vídeo novo aqui no canal intenso E se você quiser saber das principais teorias e vazamentos Primeiro que todo mundo na comunidade do Sparkle vai tá tendo lá Tanto sorteios valendo os 15 passos de batalha completamente de graça Que é só você entrar na comunidade Colocar o seu nick lá na postagem que você vai tá participando E também você consegue saber dos principais vazamentos Até mesmo bugs novos que estão acontecendo no Fortnite Ó, esse bug daqui é o bug da vida infinita Você basicamente Eu acho que vou voltar um pouquinho Deixa eu voltar um pouquinho Pra eu conseguir entender Ele fica imortal e tenso Ele fica imortal, mano Muito apelão isso, cara Calma Ele faz o que? Ele vai entrar ali no banheiro Ó, comeu o Glup Comeu Entrou no banheiro O amigo vai quebrar Ele vai sem pular Já tá enxerendo Sem nada Ele vai só correr Ó, ele tá correndo e ele vai subir muito lá em cima Subiu lá em cima Ele vai se jogar lá de cima E já vai tá começando a ficar com 100% de life E 100% de shield Cara, isso é muito hack E isso com certeza deve dar banimento É, mano, se usar esse em partida pública, dá banimento mesmo Será? Acho que sim, mano Eu acho que eu quero testar Eu deveria ou não deveria testar? Escreve o que vai nos comentários Deveria ou então não deveria E aproveita e vai lá na loja e desapõe o criador E coloca o código intenso Pra você tá fazendo parte dos apoiadores aqui do canal também Que vai tá ajudando demais Mano, isso é muito hack Isso é muito hack, não tem como, Jeguinho Ih, esse aí agora, intenso Float glitch O cara vai ficar voando? Vai Como assim? É o quê? Tem um negócio invisível aí Ué? Pareceu o Silêncio jogando em partida pública Cheio de hack Ah, sai fora Silêncio, você tá usando o hack, Silêncio Só assim pro Silêncio ganhar também, né? Nada a ver, nada a ver Na moral, olha isso Ah, mas por que alguém vai querer usar esse bug? Ah, porque ele pode ficar ali de cima ali atirando em todo mundo Ah, legal E aí? Tem como ser eliminado também Launcher Lançador glitch Você vai pular a porta e vai fechar ao mesmo tempo E automaticamente vai ser jogado, lançado pra fora do mapa Olha que épico Que isso, mano Na moral, isso aqui merece até o óculos do hype Que inclusive tem uma promoção lá na IntenseStore IntenseStore.com Com uma promoção de o produto de graça E você só paga o frete E como que funciona isso, Intense? Peraí, primeiro o óculos Sim, eu uso dois óculos Porque um é de grau e o outro é só do estilo Além de tudo que já tinha na loja Agora essa semana, até sexta-feira Vai tá rolando uma promoção onde você pega um produto de graça E só vai pagar o frete E tem vários produtos Tem polvinho Tem fone de ouvido Tem pulseira inteligente Igualzinho relógio E tem vários e vários outros produtos Que você consegue pegar completamente de graça E só pagar o frete Ah, mas Intense! Por que que tem que pagar o frete? Cara, o produto já é de graça Você ainda quer o produto de graça O frete Você quer água? Uma coca? Quer um Stilinski? Oi? Então no final do vídeo já corre lá pra você conseguir garantir E não perder essa oportunidade Porque só vai durar até sexta-feira Porém pode ser até mesmo que antes sexta-feira Já tenha acabado o estoque São realmente poucas unidades Porque é uma promoção maluca Que é só do lançamento da loja E ainda tem uma outra coisa Qualquer compra que você fizer na Intenso Store Quando você colocar lá nas informações O seu nome Coloca lá também o seu nome E o seu nick do Fortnite Porque durante um tempo Eu vou estar adicionando todo mundo Que fizer qualquer compra lá na loja da Intenso Store Ah, mas se lotar a conta Não tem problema Vou criar outra conta pra adicionar Todo mundo que fizer uma compra lá na Intenso Store E não só adicionar Muito em breve Eu vou estar começando a mandar presentes diários Para várias pessoas Completamente aleatórias Que eu vou simplesmente entrar na loja de Fortnite Vou colocar lá o Apoio Criador Código Intenso E vou selecionar um item aleatório do Fortnite Que esteja no dia E vou mandar para qualquer pessoa Que eu tiver adicionado, beleza? E aproveita e comenta aqui embaixo Qual é a sua skin favorita no Fortnite? E chegou o momento do Bug De entrar lá no Bunker Secreto Dieguinho e Silinsk Olha só esse Bug Cara, olha isso Isso é muito Muito Apelão Se for o que eu estou pensando Ele vai conseguir entrar dentro do Bunker Qualquer lugar do mapa Não, eu acho que ao mesmo tempo Tipo quando ele estiver pegando e caindo ali tudo ao mesmo tempo Tá, agora é o Glitch Sim, mano Tá, é o Bug agora do Party Royale O que que ele deve... O que que ele vai fazer? Ele tá voando No Party Royale pelo menos não dá ban, né? É, no Party Royale não dá ban Pera aí, tem uma parede invisível É, tem alguma construção invisível ali mesmo Nesse local aí Tem um negócio invisível E é bem lá no altão, olha lá Eu acho que isso aí deve ser alguma coisa do próprio Fortnite Colocando pra gente poder brincar lá no Party Royale Esse aí é bem útil, hein? Olha esse Esse daí você consegue completamente bugar o seu jogo E ter um Stunt Craft Glitch Cara, você vai conseguir craftar seus itens completamente na hora Você não precisa esperar Olha lá, de novo Vai, mandadinha, mandadinha Já foi É o quê? Isso é muita apelação Ó, passou... Só tem que esperar um segundo Já é Olha isso Ah não, isso é muita apelação Isso é muita apelação Tá, você vai entrar dentro da torre Que? Ih, igual aqueles de antigamente Isso daí é muito útil É muito útil porque a gente consegue entrar dentro da torre E ver o que que tem dentro dessas torres Eu tô muito curioso pra saber Vocês sabem o que que tem? Eu não faço ideia Cara, será que tem alguma coisa relacionada ao cubo gigante ali embaixo? Nossa, seria interessante, imagina Porque o cubo gigante é feito da esfera do ponto zero Então teria um cubo gigante ali? Faria muito sentido ter Eu acho que ele não vai conseguir entrar Eu acho que ele não vai conseguir entrar Ah, mano Eu acho que ele não vai conseguir Eu acho que ele não vai Eu acho que ele não vai O quê? Olha isso Peraí, peraí, tem um negócio lá embaixo Vermelho? Será que é o vulcão? Mano, imagina um mapa com cinco vulcões Porque são cinco pontos Na moral Olha que épico isso Se você não conhecia esse glitch Escreve aqui embaixo nos comentários Eu não conhecia E você me ajudou Escreve isso que eu vou saber Que você, a partir de agora Você sabe como é que faz esse glitch daí E você consegue também fazer suas próprias teorias E saber primeiro que todo mundo O que que tá acontecendo no Fortnite Se você quiser saber também As fontes das teorias que eu faço aqui no canal intenso Tem tudo lá no Sparkle Então a comunidade de graça tem sorteios toda semana pra vocês Então é só você entrar lá no final do vídeo Que o link tá aqui na descrição Pra você fazer parte, beleza? Ó, consumíveis glitches Tá, o que que ele vai fazer? Caramba, atenção Olha só a distância Que foi isso, mano? O que? Eita 230 metros Eu tava colocando o local de hype aqui do lado Mano Cara, isso é muito bom não você fugir da tempestade Isso, tu tá com a cura lá na frente Vai embora Pega... Mano, olha isso Isso é muita apelação Isso é muita apelação Porque isso pode... Mano, isso pode fazer você ter muita vantagem no jogo Pera aí Que? Ele ficou com a gravidade baixa Ah, não Ele ficou com a gravidade da galinha Ele... Ele comeu a galinha? É um lobo, né? Lobo mau Caramba, olha a... Que ele foi Mano, olha que apelação Você já conheceu esses glitches? Escreve aqui embaixo nos comentários Já aperta o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque tem vídeo todo dia no canal Intenso Meio dia do Brasil E 5 horas da tarde também do Brasil São 2 vídeos por dia E o seu like e a sua inscrição E o sininho ativado É muito importante pra isso tá continuando, beleza? Se você puder, vá lá em loja de texto também Apoie o criador E coloca lá Intenso É de graça E vai tá ajudando demais O canal tá continuando trazendo vídeos cada vez mais legais Lembrando também Que tem lá na Intenso Store Alguns produtos de graça Até a sexta-feira Então passou de sexta-feira O site ainda vai tá lá Vai ter promoção de 50% em alguns produtos Porém essa promoção do produto de graça E você só paga o frete Vai somente até sexta-feira, beleza? Se quiser garantir IntensoStore.com Tamo junto isso, gangue E até o próximo vídeo!